Boa noite, é a hora das notícias do nosso estado. Depois de 16 dias preso no complexo médico penal, o ex-governador Beto Richa vai ser solto ainda hoje. Ele teve o habeas corpus concedido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Na região metropolitana, moradores reclamam dos prejuízos com os buracos de rua. Uma pesquisa mostra que Curitiba vai ter um gasto igual ao mesmo valor de 2018 nas compras para a Páscoa deste ano. Na região oeste, a cidade de Toledo agora tem voos diários para Curitiba. Mais um canil clandestino foi fechado por maus tratos aos animais. E o dono de um bar foi preso pela Polícia Militar por se negar a assinar o registro do boletim por importunação do sossego. São notícias que você vê no Bande Cidade, 2ª edição, a partir de agora. O ex-governador Beto Richa conseguiu um habeas corpus concedido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. O repórter Bruno Henrique tem mais informações sobre o caso. Oi, Vili. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade. A gente fala ao vivo aqui da região metropolitana. Estou bem próximo à entrada aqui do presídio Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba, onde está preso o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Lembrando, Vili, que a decisão é da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que concedeu habeas corpus ao ex-governador do Paraná ainda na tarde de hoje. Por dois votos a um, os desembargadores acataram o pedido e mandaram soltar o ex-governador. Dois desembargadores consideraram que os fatos que levaram à prisão preventiva por tempo indeterminado de Beto Richa são antigos do período em que era governador. Ele foi preso no dia 19 de março em um desdobramento da Operação Quadro Negro do Ministério Público do Paraná, que investiga desvios de mais de 20 milhões de reais de obras, construção e reformas de escolas públicas aqui no Estado entre 2012 e 2015. Beto Richa terá que cumprir medidas cautelares para ficar em liberdade, ainda conforme essa decisão do Tribunal de Justiça. Ele não vai usar tornozeleira eletrônica, mas deverá entregar o passaporte, cumprir recolhimento domiciliar, não poderá ter contato com os demais réus na Quadro Negro e também fica proibido de trabalhar para qualquer instituição pública. Ele continua preso, ainda está detido, deve sair a qualquer momento. O ex-governador tinha sido preso outras duas vezes. Em setembro de 2009, ele foi detido em outra operação do Ministério Público, batizada de Rádio Patrulha. Em janeiro deste ano, Beto Richa acabou preso também por uma fase da Operação Lava Jato. O Ministério Público do Paraná aponta que o ex-governador atuava como chefe de uma organização criminosa responsável pela implantação de um sistema que movimentou pagamentos de propina por meio do favorecimento de empresas privadas contratadas pelo governo do Paraná. A gente pode voltar a qualquer momento, ainda na edição de hoje, trazendo mais informações, já quem sabe da saída do ex-governador do Estado do Paraná. Vili. Obrigado, Bruno. Mesmo que o ex-governador seja liberado hoje, não significa exatamente uma vitória. Vamos lembrar que são três casos diferentes, todos graves, sendo investigados, e esse processo é demorado. E mesmo quando a pessoa fica fora, quando há uma acusação tão grave, há algo que é parecido com uma morte moral. Quer dizer, a pessoa não pode mais ter a vida natural que tinha antes. fica uma marca tão grande, e esse assunto é público, ele é divulgado nacionalmente. Então, imagine uma situação em que você não pode praticamente sair de casa, você está sujeito a sofrer ofensas, vaias das pessoas. Então, é por si, só o caso já é infernal para qualquer político, principalmente quando o político se acostuma a um período de reverência, de glória, e de repente tudo cessa, como um pesadelo, muda completamente a vida da pessoa. Até onde vai a responsabilidade dele, nós vamos saber ao longo do tempo, no decorrer desse julgamento, dessas investigações, o que certamente vai levar tempo ainda pela frente. Moradores do bairro Passaúna, em Araucária, reclamam dos prejuízos provocados pelos buracos. A repórter Solange Berezuque foi conferir. O que você faz na tua casa assim que começa a ameaçar a chuvarada? Ah, fica com medo, né? De entrar água dentro, né? Que tá feia essas ruas aí. Venho correndo aí e faço uma valeta na frente da minha casa, porque senão entra água lá dentro da minha casa. A invasão das casas pela água da chuva está longe de ser o único motivo de preocupação dos moradores da primeira quadra da rua Catarina, em Cote, no Jardim Tropical, bairro Passaúna, em Araucária. Aqui não tem rede de esgoto e algumas casas despejam os detritos na rede pluvial, que também não atende a todas as residências. Resultado? Tem esgoto a céu aberto. Quando não está chovendo, dá pra ver o que sobra do antepó e os buracos, que são fechados pelos próprios moradores com caliça. Até porque eu tô construindo a sogra ali, os azizentulhos que eu tiro de lá, quando tem onde jogar, tem que jogar nesse buraco, estragando nosso carro aí, tá complicado pra nós. As reclamações não são recentes. Segundo os moradores, o problema existe há mais de 20 anos. Eles querem que a prefeitura não fique apenas no tapa-buracos e nas promessas. O antepó não adianta de nada. Como a gente tem visto aqui na nossa rua, na primeira chuva é levado tudo embora de novo. E a gente precisa de uma solução de verdade. Três anos já que estão falando que vão arrumar essa nossa estrada aqui, tá complicado e nós estamos esperando essa resposta deles aí. E é importante lembrar, Araucária é uma das maiores cidades do Paraná hoje, tanto em população como em arrecadação. Lá está a refinaria, estão várias indústrias, tem a cidade industrial de Araucária, uma região que era uma aldeia há 30 anos e virou uma cidade de porte, uma cidade rica hoje. Só que não teve sorte nos períodos anteriores, vamos dizer agora. Mas vários casos de corrupção apareceram. Então o que existe é, a cidade é rica, mas o morador tem uma rua pobre. Alguma coisa está errada, alguma coisa está errada na destinação desse dinheiro, no atendimento que é dado à população que ajuda a fazer esse caixa da prefeitura. E hoje nós vamos ver como é feita a avaliação de sangue para o diagnóstico de dengue e outras doenças. O trabalho é do Laboratório Central do Estado, que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e que recebe coletas de exames de todo o Paraná. Esses materiais são preparados neste laboratório para serem distribuídos para os municípios do Paraná. Depois, eles voltam preenchidos com material coletado. Nesta sala de gerenciamento, chegam as amostras de todo o Estado. Quando elas são recebidas, também são verificadas, documentadas e cadastradas no sistema que integra os municípios. Depois de qualificadas, as amostras seguem para os diferentes laboratórios especializados que ficam na mesma sede em São José dos Pinhais. Nessa área de bacteriologia, por exemplo, existem laboratórios diferentes para cada tipo de diagnóstico. Já neste bloco é onde chegam as amostras relacionadas a doenças transmitidas por vetores, entre outros. O que a gente deve encontrar por aqui? Esse setor é o que vai trabalhar especificamente com doenças de fase aguda. Neste momento que nós estamos epidemiologicamente tendo mais notificação, que são as arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos normalmente, que são a dengue, a chikungunya, o zika e, neste momento, o Paraná sendo envolvido com a febre amarela. Então, essas amostras chegam lá em Paraná e são trabalhadas nesse setor. Ainda existe um espaço para estudo dos mosquitos vetores das arboviroses. Nesta gaveta estão os silvestres, os responsáveis também pela transmissão da febre amarela, outra doença que tem movimentado mais os laboratórios do LACEM nos últimos meses. Temos recebido amostras de suspeitas de febre amarela do Paraná todo. Temos municípios que mandam mais, mas não exatamente focados na febre amarela, suspeitas de arbovírus. Recebemos também, nesse envolvimento, da febre amarela, amostras de macacos, que são as episotias, macacos ou doentes ou localizados mortos nos ambientes. E vem vísceras que o LACEM organiza, separa, cadastra e manda para o laboratório de referência, que no nosso caso é a Fiocruz Paraná. E sobre o assunto anterior, a Prefeitura de Araucária, que chegou agora há pouco aqui pela reportagem, nós recebemos uma nota. Vamos conferir o que diz a nota, então. A Prefeitura de Araucária está dizendo que já existe um projeto para melhorias, não só nesta rua que foi mostrada, mas em todo o bairro, incluindo asfalto e calçadas. É o que promete a Prefeitura de Araucária. A Associação Comercial do Paraná, junto com o Data Censo, divulgou uma pesquisa de intenção de consumo para a Páscoa e mostra que o curitibano pretende gastar os mesmos valores do ano passado nas compras para esta Páscoa. Ovos decorativos, coelhos e cestinhas chamaram a atenção da dona Albina, na filinha de Páscoa da Praça Osório, instalada no centro de Curitiba. É meu caminho para casa, então eu olho, quando vou para o centro, quando volto, sempre eu fico olhando, ah, essa barraquinha ainda não vi, ou a gente compra alguma coisa. Ao todo, são 72 expositores que devem permanecer no local até o próximo dia 20. O trabalho é minucioso e as peças são muito procuradas por quem busca um presente diferente de Páscoa. Eu estou na barraca aqui da Graciela, o que mais tem aqui é cestinha de Páscoa. E Graciela, cestinha não pode faltar na Páscoa. De jeito nenhum, e aqui tem para todos os gostos, material, preço, tudo. Mostra para a gente, vai de quanto a quanto? R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00, até essa grandona R$ 28,00. São oferecidas opções tanto para as crianças como para os adultos. A feira funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, e aos domingos, das 2h30 da tarde às 7h30 da noite. Olha gente, aqui na barraca onde a Joslene está expondo os seus materiais, a gente tem preços que variam de R$ 5,00 até, por exemplo, essa coelha aqui, R$ 98,00. E a Joslene estava me explicando que todo o material, ele é feito por um artesão. Todos artesanais, isso mesmo. Somos todos, todos os feirantes da feira aqui da Praça Osório, somos todos artesões. Cada um faz, cada um tem um trabalho diferenciado, cada um tem o seu próprio estilo de trabalhar e é tudo trabalho artesanal. O cliente fica à vontade para poder olhar toda a feira e voltar escolhendo o que eles querem levar. E depois do intervalo, Curitiba tem um novo binário, agora no Bairro Novo. Na capital, agora a temperatura é de 24 graus, a imagem é da Avenida João Gualberto. Mais um binário foi implantado hoje em Curitiba, desta vez foi no Bairro Novo. E os motoristas têm que ficar atentos às mudanças que aconteceram na região. Placas, sinalização no asfalto, quatro novos semáforos, inclusive no cruzamento com a Tijucas do Sul, onde o canteiro foi aberto em dois pontos e ciclofaixa. As melhorias no Bairro Novo fazem parte da implantação de um binário. A Rua Nova Aurora passou a ter sentido único para o Umbará e a Horizona segue para o Alto Boqueirão. A mudança de três quilômetros facilita a vida dos motoristas, que passam por aqui principalmente em horários de pico. Por hora, passam mais de 500 veículos aqui por cada rua, tanto na Nova Aurora quanto na Horizona. E ela acaba sendo uma via de ligação longa para poder conectar entre os bairros do Alto Boqueirão, o Bairro Novo e o Umbará. O sentido único facilitará esse fluxo, também melhorará a segurança viária aqui da região, porque diminui o número de movimentos conflitantes, então facilita a travessia pelas vias transversais, a de pedestres, e além disso também estão sendo implantados quatro novos semáforos para regulamentar a passagem dos veículos e de pedestres. Duas ruas transversais que fazem parte das ligações do binário também tiveram pequenas mudanças. Durante pelo menos uma semana, agentes da CETRAN estão orientando os motoristas em 65 cruzamentos. E no binário, a velocidade varia de 30 a 50 quilômetros por hora. Vai facilitar para toda a região. Tanto que inclusive hoje nós temos apenas as ruas Isaac Ferreira da Cruz e Eduardo Pinto da Rocha, como vias de ligação entre o Umbará e o Alto Boqueirão. Então com isso, esse novo binário será uma nova ligação viária da região. Para entender a situação, é que normalmente com o crescimento dos bairros, a rua principal vai ficando muito movimentada. Aquela rua que vai e que vem, que tem dois sentidos, chega um ponto que há um congestionamento, como aconteceu na Matheus Leme, que é a saída para a região de Albirante e Tamandaré, de um grande movimento, muitos bairros, e que é um momento de afogamento completo, a rua não anda mais. Então vem essa solução, o caso lá que eu citei, do bairro Taboão, esse anúncio foi há 20 anos, levou um tempão, mas acabou saindo agora. E aí há essa divisão. Uma rua que vai, uma rua que vem, aí facilita para todo mundo. Sempre tem um comerciante que reclama porque o negócio dele pode ser prejudicado. Mas a lógica aí é atender ao interesse da maioria, de todos os moradores. Vamos saber se o ex-governador Beto Richa vai sair mesmo esta noite. O Bruno Henrique está em Pinhais acompanhando e traz para a gente agora as informações. Bruno. Oi, Vili. A decisão é da segunda câmara criminal aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O ex-governador acaba de ganhar liberdade. As imagens são do repórter cinematográfico Luiz Carlos de Jesus. A gente tem a saída de dois carros. O primeiro seria de um advogado e esse carro branco seria do departamento penitenciário aqui do Estado do Paraná. Lembrando que o ex-governador, então, ele retorna até a região da sua residência em Curitiba. O Tribunal de Justiça concedeu esse habeas corpus ao ex-governador na tarde de hoje por dois votos a um. Os desembargadores acataram, então, o pedido e mandaram soltar Beto Richa. Dois desembargadores considerados, então, que os fatos que levaram à prisão preventiva por tempo indeterminado de Beto Richa são antigos do período em que ele era governador. Ele estava preso aqui desde o dia 19 de março em um desdobramento da Operação Quadro Negro do Ministério Público do Paraná. Vili. Obrigado, Bruno. Então, relembrando, há uma saída, mas isso não significa tranquilidade para o ex-governador. Ele fica sujeito a outras detenções porque há processos que continuam andando. Então, ganhou dessa vez, mas não fica tranquilo diante da situação que se instalou com esses três processos diferentes. E vamos agora conferir a previsão do tempo com Manuela Niklevics. Mais uma vez, o dia foi bem quente em todo o estado. Vamos ver como começou a quinta-feira aqui na capital pelo registro da Adriana dos Santos. São fotos lindas que ela fez e mostram o nascer do sol aqui na região do Pilarzinho. E no litoral do estado, o amanhecer também foi muito bonito, como você vê agora pelas fotos do telespectador Almir Alves de Matinhos. Mas para amanhã, temos algumas mudanças no tempo, viu? A sexta-feira chega com possibilidade para as pancadas de chuva em todo o Paraná e também, é claro, um pouquinho mais de nebulosidade. Aquele sistema de baixa pressão que atingiu o extremo oeste nos últimos dias avança amanhã desde as primeiras horas do dia para todo o restante do estado. Os maiores volumes ficam ainda concentrados nas cidades do oeste e do sudoeste. Mas nas demais regiões, temos também a presença da instabilidade, só que em forma de pancadas mais irregulares e isoladas. E mesmo com essa maior presença das nuvens no céu, o sol continua a aparecer em grande parte das cidades e por isso as temperaturas ainda seguem agradáveis. Mas no final de semana, essas temperaturas vão cair sim um pouquinho. Por enquanto, máxima de 26 graus aqui em Curitiba, no litoral máxima de 27, Ponta Grossa mínima de 18, máxima de 27 e Pato Branco, que tem um acumulado aí um pouco maior de chuvas amanhã, máxima de 28 graus. E vamos ver depois do intervalo. O empresário, dono de um bar, se recusa a assinar o registro de um boletim por importunação do sossego e acaba preso pela polícia militar. Na capital agora, a temperatura é de 24 graus. A imagem é da rua Pedro Ivo. A cidade de Toledo, no oeste do Paraná, agora tem voos diários para Curitiba. Os voos para a capital são de segunda a sexta-feira, às 11h15 da manhã e aos domingos, às 11h50 da manhã. Para Laura, que viaja com os pequenos, ter mais opções de voos de Curitiba para Toledo significa economia de tempo e dinheiro. É muito bom, a viagem fica bem mais curta, né? Porque não precisa mais ir até Cascavel. No caso de quem tem crianças, isso é perfeito, porque as crianças cansam bastante, né? Minha viagem geralmente é muito longa, é até Minas Gerais. Então, esse aeroporto aqui foi uma solução maravilhosa para a gente. Quem também ficou contente é a Andréia, que veio do Rio de Janeiro e agora pode curtir mais os parentes. Porque minha filha mora em Palotina e não tem aeroporto, eu tinha que descer em Cascavel ou em Foz e agora em meia hora eu chego lá de carro. É muito melhor, muito mais rápido. Com mais opções de voos durante a semana, a previsão é de que pelo menos 300 passageiros passem pelo aeroporto Luiz Dalcanale Filho, tanto para embarque quanto para desembarque. Um aumento significativo, já que desde o início do ano foram 11 voos apenas. Os horários para Curitiba e da capital para Toledo passam a ser de domingo a sexta-feira. A mudança deve trazer mais investidores para a cidade. Isso é fantástico, tendo em vista que nós temos grandes empresas, grandes investidores que procuram o município de Toledo e tendo o aeroporto funcionando aqui diariamente, a possibilidade dessas empresas virem se instalar em Toledo, ela aumenta em 100%. A cidade ganha em competitividade. Para entender a situação, são 550 quilômetros aproximadamente de Curitiba até essa cidade. Significa que você, se tiver sorte, faz em 8 horas de carro uma boa velocidade. Então, essa pessoa, vamos falar de um negócio, de uma empresa, para ir até Toledo vai levar um dia, vai passar um dia lá resolvendo o problema e mais um dia, leva três dias a semana para resolver um problema em Toledo. Por aí você tem uma ideia de que a cidade não pode crescer. Isso vale para todas as grandes cidades do Paraná. A maior parte delas sofre justamente por não ter aeroporto com condições para receber aviões de melhor qualidade, de maior tamanho. Então, é uma conquista para essa cidade, que é uma das que mais cresce no Paraná e está com mais de 130 mil habitantes. Donos de bares de Curitiba reclamam da ação da Patrulha do Sossego, da Polícia Militar do Paraná. De acordo com o relato de um frequentador de um bar da Avenida Maral Ribas, a polícia teria agido de forma truculenta e com abuso de autoridade. A ação foi contra o dono do bar, que havia se negado a assinar o registro do boletim por importunação do sossego. O caso acabou com o dono e um casal de clientes sendo algemados e levados à delegacia, onde assinaram o termo circunstanciado. O empresário viu que não cometeu nenhum crime, porque tem que deixar bem claro que para assinar um termo circunstanciado tem que ser caracterizado o crime, e pelo horário, e que ele conseguiu demonstrar, junto às pessoas que estavam frequentando o ambiente, que ele não tinha cometido nenhum crime, ele se recusou a assinar um documento que poderia prejudicá-lo. E a polícia, acho que no seu poder, achou melhor chamar seis viaturas para constranger um empresário, humilhar em frente dos clientes. Eu acho que nós temos que trabalhar junto, o poder público com a iniciativa privada, para evitar transtornos, perturbação do sossego. Eu acho que nós estamos num momento delicado da economia, e aí toda a geração de emprego tem que ser vista com muita atenção. E não podemos marginalizar empresários que querem fazer o diferente para essa cidade. Os policiais precisam estar mais preparados, mais qualificados para essas situações. Na avaliação dos empresários, não está havendo trabalho de formação completo para os policiais, que na necessidade de liberar policiamento para a rua, estão indo sem ter o necessário treinamento. Então, esses policiais não têm, muitas vezes, um curso de abordagem. Como é que chega nas pessoas? Como é que resolve um problema sem gerar conflito? Porque conflito não é necessário. A questão é que o dono do bar considerou que poderia, ele entende do assunto, e ele considerou que poderia criar um problema para ele próprio se ele assinasse. Então, ele não assinou. E a partir disso, foi, então, algemado e levado. Seis viaturas foram até lá, enquanto faltam viaturas por outros lados. Então, essa que é a preocupação. Você não está vendo o exagero e abuso de autoridade nessas abordagens. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você.